Fala pessoal, como é que vocês estão? Olha só o exercício pull down, pull down não é nem para pré-exaltão de dorsal, a gente vai falar aqui, calma Zezinho, conhece o Zezinho? Mensageiro da morte, barra de cemitério no Rio de Trembolona, 10 gramas por semana e ele não faz pull down com corda, não é com corda, olha só a barra que o grande Nick Walker ficou em terceiro no Mr. Lee agora de 2022, olha só a barra que ele está usando, a barra romana, tem barra romana na sua vida, academia, não tem? Então pica a mula dela, porque é uma barra antiga, das antigas que serve para um monte de coisa e é sensacional fazer o pull down com ela, você faz pré-exaustão com pull down assim, ou com corda, ou com bar, vai, está perdendo seu tempo, então dá seu like, compartilha, se inscreve nesse canal, porque eu não sei se o Yutoba está entregando isso aqui do jeito que deveria, está tudo uma zoeira aqui, então garanta sua inscrição, clica no sininho para receber as notificações e segue lá no Instagram, porque lá a gente responde as perguntas tete a tete nos stories, é pancada, é mesada, é cadeirada para todo lado, o pessoal está muito louco, lembrando que a maior comunidade do Brasil de dieta, treino e postura está aqui, é o ganha força e perde banha, tem uma aula nova lá no módulo aulas de apoio, estamos falando sobre a remada do Art Schozenegger, do Sean Ray, se compensa fazer ou não, se é perigoso ou não, e lá tem dieta velho, porque quantas vezes o meu aluno, os meus alunos me chegam aqui com uma, ó professor, eu estou com essa dieta cheia dos horariozinhos que tem que comer, eu falo assim, tudo certinho né, eu falo assim, você consegue fazer? Eu falo, ah não, nesse horário eu não estou em casa, aqui depois eu vou viajar, então velho, para que isso? Lá eu ensino a você ajustar para a sua realidade, primeiro, porque que pull down desse jeito não é para pré-exaustão de dorsal, porque presta atenção pessoal, olha o tamanho Zezinho, do bebezinho aqui cara, o Nick Walker, porque ele não está fazendo aqui pré-exaustão, como é que começou esse negócio de pré-exaustão? Começou com Dorian Yates, cara, busca no Google Dorian Yates, pré-exaustão de dorsal, ou Blood and Guts, o trânsito de dorsal, ele começa com pré-exaustão com um aparelho, para isso velho, um aparelho, não é ficar em pé, isso aqui está concentrado, está bacana, mas para você mero mortal, as chances são muito poucas de criar uma exaustão, não é pré-brincadeira, pré-exaustão, exaustão, para que quando você chegar numa remada, numa puxada, você já está com o dorsal lá, miando, aí você vai e enfim, essa é a metodologia, e o Dorian Yates fazia isso com uma máquina velho, não é desse jeito, se for fazer desse jeito, pode fazer, pode, mas cara, pega o primeiro momento do treino, eu fico louco essas coisas, pega, aqui ele não está fazendo, aqui já está mais lá para o meio, para o final do treino, pega o primeiro momento do treino, para fazer um carro-chefe top, ou uma remada, ou uma puxada, mas não com isso, quer fazer, faz, perca o seu tempo, mas se não tiver um aparelho para isso, nem vou exigir que o Zezinho coloque aqui, se tiver coloca, se não busca velho, não perca tempo com isso, tá, não perca, até tem uma célebre, falando rapidão aqui, bem lembrado Zezinho, tem uma célebre live do grande Valder Magmarans, né, que ficou muito tempo com o Dorian Yates, na live, eu acho que vocês devem conhecer, né, é uma live que ficou famosa, porque eu vou tentar repetir a frase que o Valder Magmarans disse, né, o cara perguntou para ele, Valder Magmarans, por que que as costas, os dorsais aqui do brasileiro, ou do mundo, sei lá, não estão, tão boas quanto a do Dorian Yates, será que é porque o povo não está fazendo o esquema da pré-exaustão, ou será que o Dorian Yates tinha aquele dorsal detalhado, gigantesco, porque ele fazia o esquema da pré-exaustão, e como é que é, o o Valder Magmarans bateu a mão na mesa, pré-exaustão é sensacional, mas não é só por causa disso, é porque aqui vocês treinam com o peso da boneca Barbie, é isso velho, é intensidade, se você não tiver um aparelho disso daqui, de pulldown, igual do Dorian Yates, busca lá no Google, cacete, tá pra vocês, peraí, já vou falar um negócio aqui, não perca tempo com isso, tá, não perca tempo com isso, e outra, olha só, isso aqui é uma pá romana, das antigas, tem que ter em toda academia, se não tiver na sua, pica a bula, porque a corda é bacana, é bacana, mas o que acontece, geralmente os caras começam a fazer com corda, e pega muito juntinho, e acabam ficando hiper-sefóticos, atrapalhando a postura, isso, a pá romana, ela tem uma pegada mais distante, né, que você consegue manter uma coluna, toda a coluna mais ereta, erectus, igual a do Zezinho, Zezinho, pelo menos eu tenho uma coluna bacana, né, olha só que bacana, erectus, os caras pegam fechadinho na frente por causa da corda, começam a colocar muito peso, aí que tá, se você for começar a usar isso daqui pra pré-exaustão com corda com muito peso, você vai danificar a sua postura, entendi, mais um ponto negativo, que eu lembrei aqui, então é o seguinte, por ser mais afastado, você consegue ter uma postura melhor dos ombros, encaixar os ombros lá atrás, ter uma postura bacana de toda a coluna, não ficar curvado, corcunda, cacete, e, isso daqui é meio complicado, por exemplo, ah, eu faço com corda pra evitar o trabalho de tríceps, ou evitar, olha, e, 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 vamos falar disso, olha só que bacana, por que que a pegada romana, sim, a corda acaba sendo uma pegada romana, que é uma pegada, parece que a do martelo, né, por que que é bacana, porque olha só, vamos lá, olha lá, tá vendo o bíceps do cara, parece uma jiboita em gurumbizeu, tá vendo, o bíceps é voltado para dentro, e olha o tríceps, está voltado para fora, nisso daí, você tira o trabalho de tríceps, é bacana, fica ali, poxa, é lógico, eu tô até ouvindo aí, o Zé, mas mesmo assim, eu sinto, é lógico que vai sentir, velho, faz parte, o tríceps tem uma ação lá, meio isométrica, mas assim você consegue aliviar bem, então concorda, ou aqui que eu prefiro essa pegada afastada com a barra, faça desse jeito, cara, vai desenvolver, para de brincar na academia, para de fazer da academia uma festa de Enzo, tá ligado no que eu tô falando? vai treinar, filha da mãe, agora vamos treinar, vambora!